Batalha do tanque, o que vocês querem vir? Segue! Mas esse é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem vir? Segue! Bota ele, caralho! Mais cabeçada aí, galera Aí, você é alfa, é o cê tá de palhaçada Só que meu freestyle hoje a noite é a maçã envenenada Aí, tá de palhaçada, tá igual o Pelé Com tente quebrado e sempre na brisa errada Sabe, isso que eu faço Porque eu tava com freestyle e que eu estimo no compasso Aí, Rafael, você passa mal Faz igual seu parceiro grande E perde na semifinal Aí, por isso cê se fode Dá mó tempo sem colar no tanque E por isso cê toma saconde Aí, cê toma saconde Melica o bigode de cara e volta com essa barra Bicha de bode, cê não tenta Igual bode do Pierce Jackson Pra completar cê tá fodinho anorex Direito de resposta, MC Fael 45 segundos, camisa 10 Vai que vai, moleque Vem geral assim, ó Ô, 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 ô Você falou também do Kant, ele faz até trocadilho E hoje eu tô fazendo meus trocadilhos pra não ter que trocar tiro Aí, pega a visão Eldinho Eu acho que você se perdeu porque você entrou no meu caminho Bateu de frente e eu vim pronto pra essa guerra Eu vou relembrar os culachos que você levou lá na serra Aí, você tá de sacanagem, o cara Você já tem alguma? Eu já tenho minha passagem No busão que eu vou voltar pra SG Mas infelizmente pro fã eu na batalha, hoje eu vou perder Aí, só pra relembrar você E na batalha lá do jockey que eu tava escolar cheio em você Você tá pensando que você é quem, você não é ninguém Agora, amigo, você bateu de frente que é um play Aí, você tá ligado? Sua boca se cala Hoje vou mandar os seus pedaços dentro do porta-mala Aí, agora eu sou contra a sua falsa fala Amigo, porque você nem sabia o que fala Agora, amigo, sabe que você decala O seu chevette rebaixado não pra peça meu opala Direito de ataque mais 45, MC Fael E o que vocês querem vir? É, 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 é Uou, 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 uou Aí, aí, eu vou rimar e depois vou fumar o Budangará Será que no estadual você também vai falar de maçã? Aí, conta que você vai batalhar no regional Esse é mesmo seu sonho de ir pro nacional? Aí, por isso que seu sonho não faz ou estraga Se não quer rimar sério, não tira oportunidade da vaga De alguém que queria tá rimando sério De chegar aqui e manter o seu critério E hoje eu te mando pro cemitério Daqui a pouco cê vai gritar que também é um terror do Adupério Porque pra mim cê não passa de um escroto Me atacou no primeiro, só mandando rimar dos outros Aí, quem você tá pensando o que cê é? Agora, amigo, sabe que eu vou seguir nessa fé Você até falou até do Pelé Por isso que eu te mato, amigo, que eu tô na fé de Malmé Cê falou até do Pelé, aqui eu tô tranquilo Ele cuida da vida dele, faz sucesso e você não Caralho Direito de resposta, MC Aldin 45 segundos Vai deixar Bebe a água Caralho Aí Cê falou de Opala, seu esquisito Não tem que eu sou igual o Reb e o Fusquinha favorito Aí, parceiro, cê não sabe nada Sabe, meu parceiro, que eu sou essência de Zubi e Dandara Aí Cê não pega nada Você vai trocar tiro ou é colher te aprovar de falsa fala Aí Falo com a presença Pessoal que era engraçado, não era inteligente É a prova da falsa crença E você vai tentar de novo Não tenta com o Aldinho, por você é baba ovo Corre menor Por isso que eu não me calo Vou te dar um pé na bunda sem passagem Cê volta lá pra São Paulo Aí Tão passando, eu vou dizer Já que você parece um ET Tinha fogo no Tietê Aí Deixa eu te dizer Você não é eficiente Você nunca aqui vai me vencer Sabe por quê? É o Dio Firefree Tô dando e sentando aqui no tanque Porque eu sou Pink Dumbumbi Aí Comigo não se mete Com o dedo quebrado Se fosse um transforme Cê virava um patinete Cué Só que caixando um pouco Não tenta com o Aldinho que hoje Eu tô louco, louco, louco Obrigado 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 Obrigado